Because you know I'm all about that base, about that base, no trouble, I'm all about that base A gente vai fazer um vídeo diferente hoje, a gente vai ensinar você a fazer maquiagem Então sempre tem vídeos de tutorial Prestem atenção, tutorial, makeup, that's it, hello Vamos fazer maquiagem, como que a gente faz? Primeiro a gente prepara a pele, Mike A gente tem que fazer o que? Esfoliar a pele A gente vai usar o nosso lindo, maravilhoso, meu assado, limão e orégano Limão e orégano Limão e orégano Ela não abriu, gente, precisa também New friend, novo friend, I'm your new friend Embaixo, são dois sequinhos Primeiro passo, você pega o meu assado e coloca no bowl Eu vou já juntar, a gente vai pegar agora Deu, tá ótimo, né? Segundo ingrediente, molho agridoce Isso, pra grudar That's enough That's good, that's good, Mike That's enough, significa bem That's enough Isso, mistura bem Como que é mistura em inglês? Mix it all together Onde me perveram inglês, Julia? Fala rapidinho Ah, nos Estados Unidos, eu fui pra lá Eu tava estudando Tu é gaúcha? Eu sou gaúcha Agora, o passo é passar na nossa pele Tá, vamos lá, né? Que a gente já o primeiro passo é esfoliar Primeiro passo é esfoliar Isso, Mike Movimentos circulares Isso, muito bom Gente, até, é bom, eu tô sentindo, né? Ah, tô sentindo o cheirinho E quando vai na boca, dá um gosto bom Eu sempre faço isso com as cenas, assim, que eu acho que estão sujos, né? A minha nunca tá suja Um pouquinho, né? A gente esfoliou Quando a gente esfolia, a gente tira o excesso E vamos para o próximo bowl Isso que é bowl? This is a bowl Primeiramente, vamos usar um creme de leite Vai deixar a sua pele muito macia E o ketchup pra te dar uma coloração Mixa, por favor Thank you More agridoce Pra ficar grudento na pele Good That is too strong, man Alright Don't forget Get some mustard É português, gente Mostarda Mostarda E agora, um pouquinho de farináceo Farinha Flour Flour More, more No, no Oh, she's throwing it, girl Is that good? It's like it's snowing It's snowing You asked for it Ok, now it's your turn You said Oh, in my nose Ok, so we're getting things going, guys Ok, so this is the pre-mask It's very cold 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 El Mic Yeah, it's awesome Start now Okay, you're ready I'm ready Ooh I'm safe Yeah Oh Forehead, chips, rose. Ó, risando. Ah, gente, é Invento. Pode abrir o olho. É Invento, sexta-feira, 13. Vai ser jogos, vai ver. É bem legal. Só que hoje é só teaser. Vamos lá, continuando agora. Precisa das coisas das sobrancelhas. Ok, para as sobrancelhas. É segredo, gente. Segredo especial de make-up. Helmets. 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 Como você abre? Ok. É como um homem abre as coisas. Isso serve para hidratar a sua sobrancelha, porque a maionese tem bastante gordura. Ok, e? Ham! Ham, vamos fazer o ham. Posso fazer o ham? Aí você vai. Ham ou ham. Vamos fazer o ham. Não. 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 Tá, vamos falar sério. Gente, a gente vai ter um jogo sério. A gente vai jogar uma tema meio Halloween, porque é sexta-feira. Essa aqui é a máscara. Acho que deu, né? Tá ótimo. Porque you know I'm all about that bass. About that bass. No trouble. I'm all about that bass. About that bass. No trouble.